Olho o teu retrato Olhos longos, tua pele morena O teu jeito lindo de mulher pequena Sempre foi assim e assim será Agora longe de mim eu sei que estás Grito aos quatro ventos, peço para voltar O toque e o teu jeito doce de me amar Perdoa-me Perdoa-me O que vivi contigo jamais será esquecido Sempre foi assim e assim será Agora longe de mim eu sei que estás Grito aos quatro ventos, peço para voltar O toque e o teu jeito doce de me amar Perdoa-me Perdoa-me O que vivi contigo jamais será esquecido Perdoa-me Perdoa-me O que vivi contigo jamais será esquecido Amante e amiga Jamais será esquecido o que eu passei contigo Amante e amiga Jamais será esquecido Amante e amiga